MAUÁ O teu povo é baronil, incansável lutador pelo progresso do Brasil Desde a fina porcelana e o granito natural Todo o povo se irmana, buscando um só ideal Com as chaminas fumegantes, fazendo sempre girar Engrenagens e o rolante, é a cidade a prosperar E agora está MAUÁ, MAUÁ, MAUÁ O teu povo é baronil, incansável lutador pelo progresso do Brasil